Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas ao vídeo de hoje. Neste vídeo a gente vai abordar a pigmentação da raiz de nossa orquídea. Será que a pigmentação da meristema apical de nossa raiz, da raiz da orquídea, tem alguma coisa a ver com relação à cor da flor da nossa orquídea? Então esse é o tema do vídeo de hoje. Eu convido vocês, se não são inscritos, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, curtam e compartilhem esse vídeo e outros vídeos aqui do canal, que ajuda bastante no crescimento dos meus conteúdos e no crescimento do meu canal também, tá bom? Então eu espero que vocês gostem do vídeo, se ficar qualquer dúvida, podem deixar nos comentários que eu estarei respondendo vocês, tá beleza? Gente, também quero falar rapidinho que eu tenho o link das minhas redes sociais, grupo de WhatsApp, tenho o grupo do Telegram, tenho o meu Instagram, o meu grupo de Facebook, Ork Fanáticos, tem a página Facebook, Ork Fanáticos, enfim, todas as minhas redes sociais estão no rodapé, na parte da descrição dos vídeos. Então sempre que vocês quiserem me procurar, procurar as minhas redes sociais, enfim, vocês vão na descrição do vídeo e ali vai estar bem certinho todas as redes sociais, tá bom? Convido vocês para participarem delas, porque lá eu estou sempre postando materiais novos, que muitas vezes eu não estou postando aqui no YouTube. Gente, então vamos lá! Vamos falar um pouco da pigmentação das raízes de nossa orquídea. Em geral, a maioria da nossa raiz, ela tende a ter essa coloração branca, mas quando ela está brotando, ela tem uma estrutura que a gente chama de meristema apical. Então essa estrutura aqui, ó, é o meristema apical, é o que dá crescimento à raiz propriamente dita. E aqui em cima nós temos o que chamamos de coifa. É aqui onde tudo se forma, uma estrutura muito sensível, que quando ela é roída por um bichinho, picada, às vezes a gente vem e machuca, isso aqui cessa o crescimento da meristema apical, que por sua vez para o crescimento de toda a raiz. Então essa estrutura aqui é uma estrutura muito sensível, isso que eu quero já passar de antemão para vocês. O tema não é esse, mas eu já quero dizer para vocês que tenham muito cuidado com essa estrutura nervosa aqui, que é a meristema apical, com esse negocinho aqui que chamamos de coifa, tá? Parece uma casquinha, né? Dá para identificar bem aqui na Wanda, parece uma casquinha, uma pontinha branquinha, verdinha no caso, que a gente dá o nome de coifa, beleza? Então essa parte, ela muitas vezes vai ter algumas cores, a cor padrão em geral é o verde, mas ela pode ter cores que vão do verdinho claro a um verde mais rosado, um verde mais escuro, como a gente pode ver aqui, se vocês observarem, ele é um verde, mas tem uma capinha que reveste com uma cor mais intensa, que é uma cor mais arrocheada, mais roxo. O que que isso pode indicar, gente? Pode, pode indicar sim que a cor da flor da nossa orquídea possa ser mais escura. Mais escura para que cor? Mais para o vermelho, para o bordô, para o vinho. Então sempre que a cor for muito intensa na estrutura do meristema, na pontinha da raiz for um verde, mais um verde arrocheado, um verde com vinho forte, pode indicar que a coloração de nossa orquídea seja uma coloração mais forte, mais tênue, mais marcante. É uma regra, gente? Não é uma regra. Vale para todos os gêneros e para todas as espécies? Acredito que não. Eu não tenho um estudo também tão aprofundado sobre isso. Mas em geral, a cor do tecido da meristema pode sim indicar uma coloração da sua flor, mais clara ou mais escura. Para trazer uma ilustração um pouco mais clara sobre esse tema, eu quero falar um pouco aqui sobre as sofronites. Todo mundo sabe que eu amo sofronites e que eu cultivo bastante elas. Então aqui, para começar, nós temos um cruzamento. É um cruzamento de duas orquídeas flavas amarelas. Para quem não sabe, a cor amarela no grupo das sofronites é a cor alba. Então seria equivalente, por exemplo, aqui a lodigese com a cor branca. Então, nas lodigese, a cor alba, a cor branca, representa a cor albina. E aqui nas sofronites, em especial nas cérnulas, nas brevepenuculatas, nas coquicínia, nas pigmeia, com exceção apenas da vitigiana, a cor que representa o albinismo é a cor amarela. Então, quanto mais amarela, mais albina é a planta na prática. E aqui a gente pode ver que é um cruzamento de duas amarelas, porém, o indicativo dessa planta é que ela não seja amarela. Mesmo ela sendo filhas de duas amarelas, a cor do velame, da pontinha da raiz da orquídea, saiu com um roxo bem forte. Indicativo de que provavelmente esse vegetal não venha com a cor albina, com a cor clara da espécie. Por que isso, gente? Primeiro indicativo, a raiz. Então, outro indicativo que vai me ajudar a perceber se essa planta vai ser futuramente uma sofronite cerno amarela ou não, ou albina, no caso, é as folhas. As folhas dessa planta aqui, podem observar que ela tem uma nervura central e essa nervura central, ela é arrocheada. Então, dá para perceber que ela é pigmentada. As folhas aqui são pigmentadas também. Se a gente olhar aqui, se conseguir observar bem, as nervuras centrais são todas pigmentadas com uma cor arrocheada, o que significa que provavelmente essa planta não seja alba. Claro que a gente tem que esperar ela florir para ter 100% de certeza, mas esse é um indicativo muito forte, muito forte mesmo dentro do grupo das sofronites. Eu vou trazer para mostrar para vocês aqui, agora essa outra planta. Também uma sofronite cernoa. Essa daqui é uma cernoa amarela. Já dá para observar que o vegetal é bem mais pálido. Ele nas nervuras aqui não tem pigmentação arrocheada. As folhas não têm manchinhas, pigmentos arrocheados. Os bulbos também. E olha só a raiz. A raiz dela é um verdinho puxando para o amarelo, um verdinho bem claro, muito claro. Isso com todas as raízes. Então, essa planta, ela facilmente se identifica como amarela. Se ela estivesse na natureza e uma pessoa entendendo um pouco de vegetal, ela de longe ia conseguir perceber uma diferença entre essa planta com outras. Então, conseguiria identificar uma planta albina de uma planta não albina. No caso, como eu falei, das sofronites. Isso também é possível em outras espécies. Como, por exemplo, nas valquerianas, no bilhors, também é possível você identificar uma planta albina pela pigmentação do vegetal ou das raízes. Então, aqui, gente, tem uma sofronites tipo. A corzinha padrão dela é o vermelhinho, claro, ou laranja escuro, fica entre essas cores. E a gente pode ver aqui que na pontinha da meristema apical, e aqui também dá para observar, que tem pigmentos, filamentos avermelhados. O que vai indicar que esse vegetal também não é albo. E aqui a gente pode ver a nervura central da folha com um filamento mais escuro, mais para o roxo, digamos assim. Então, ele também indica que, olha aqui, isso aqui também é uma característica muito forte de plantas que serão ou escuras, ou tipo, no caso, que vão ser na cor padrão da espécie, ou uma cor mais forte, como, por exemplo, o rubro. A cor vermelha, bem escarlate, bem forte, pode ser um indicativo por essas manchas, por esse vegetal. Também o vegetal muito escuro pode indicar uma coloração mais forte dentro do grupo, saindo fora do padrão, daquele que a gente chama de tipo, que é o mais comum. Beleza? E para a gente, basicamente, finalizar esse tema, eu queria mostrar, então, aqui o vegetal da lodigese. Lodigese, vejam que esse vegetal da lodigese também é um vegetal bem pálido, não tem nervuras escuras, não tem filamentos arrocheados, e o vegetal, por si só, pode revelar também uma característica de planta mais clara, uma cor mais clara, ou o que nós chamamos de albo, como eu já tenho falado. E aqui a raiz confirma isso, veja só. É a raiz bem clarinha, indicando que o vegetal, ele é realmente branco, ou albo. E aqui a gente tem uma falenopsis. Isso não é um padrão, gente. Não quer dizer que você tem que usar isso para todas as espécies, para todos os grupos, e nem sempre, né, cada vegetal, ele tem uma característica própria, tem heranças, genes, que herdou, né, de antepassados, que podem ter colorações brancas, com o cruzamento de uma planta que tem características mais escuras, e aí ela pode enganar a gente. Mas, quando o vegetal é muito puro, aí a gente consegue identificar isso. Aqui a gente tem uma falenopsis, com as raízes também bem escuras, indicando que ela possivelmente vai ter uma coloração mais forte, mais escura também. Neste caso, essa planta aqui, ela tem um bordô. A coloração dela é um vermelho partindo para o bordô, certo? Então, essas são algumas características que a gente pode ter em relação às raízes. As raízes podem, sim, ajudar-nos a identificar uma proximidade da coloração da planta. Então, lembrando que esse não é um parâmetro científico, provado, comprovado, mas que ajuda, sim, a gente ter uma ideia referente à coloração de nossa orquídea. Mas, como eu falei, é preciso ter um pouco de cuidado, porque, às vezes, dependendo dos cruzamentos, pode ser que a planta puxe um lado ou o outro. Vamos imaginar, puxou o lado da mãe, puxou o lado do pai, e aí enganar a gente. Tem casos em que a planta, ela sai com uma característica albina, mesmo não tendo o vegetal albo. É possível isso, já tem casos disso. Mas, o que é importante? É importante a gente conhecer um pouquinho disso, nessa realidade que realmente existe e que é ainda utilizada, muitos mateiros ainda utilizam para identificar plantas mais selecionadas, mais raras dentro de uma determinada espécie, como eu já falei, das valquerianas, das nobilhors, tem dentro das sofronites, dentro das adroelhas, enfim, existem espécies que podem ser mais facilmente identificadas ou pela característica da folha, do vegetal como um todo, assim como também pela raiz, tá bom? Então, pessoal, se ficou alguma dúvida em relação a isso, deixem nos comentários, não esqueçam de deixar o joinha de vocês, se inscreverem e ativarem o sininho de notificações. Curtam, compartilhem e ajudem no crescimento do canal, assim como eu venho ajudando vocês a crescerem também no cultivo das orquídeas, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!